Música Posso ser aceito, é só se calar Deixar os olhos porque está errado e se conformar Eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu vou melhorar E a consciência, eu sou o margem Deixar os olhos porque está errado e se conformar Posso ser aceito, é só se calar Deixar os olhos porque está errado e se conformar Música 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 Música